Oi, gurias, tudo bom? Hoje eu vim trazer um vídeo super diferente aqui pra vocês. Eu vim testar o filtro da Nina Secrets. Sim, a Nina lançou um filtro que ela vai escolher a minha maquiagem e é isso que a gente vai ver hoje. Vamos lá? Então, pra começar, a gente vai começar com a base. Aí o filtro vai escolher ou base rebocão ou base leve. Vamos ver qual que ele vai escolher? Então, deu base rebocão, que eu nem amo, né? Então, eu vou usar essa daqui da Boca Rosa. A minha é na cor 01 Maria. Eu gosto muito dessa base, já tem resenha dela, inclusive, aqui. A única forma dela é esse pump, sério, que é um problema porque não sai produto. Fica meia hora tentando tirar o produto. Consegui pegar um pouquinho, vou espalhar no rosto todo. Ela fica um pouco mais clara, eu gosto de misturar ela com, geralmente, com outra base. Como eu mostro pra ninguém sair pouco, na hora que ela tá na metade, ela tá um pouco pior do que quando eu comprei. Pra sair, sabe? Realmente é uma coisa que incomoda, mas a base é incrível. Eu gosto de hidratar, já fiz a preparação de pele, tá? Porque como é uma base bem mate, pra mim que tem a pele seca não dá muito certo. Se não, eu estiver bem hidratada. Vou finalizar com a esponjinha da Mari. Deixar o acabamento mais bonito. E vamos para o segundo passo, que vai ser corretivo. Para o corretivo, eu escolhi o da Bruna Tavares, como líquido, e o da Dalla, como cremoso. Vamos ver qual que vai escolher? Saiu o corretivo líquido, que eu simplesmente amo. Não vivo sem, né? Como vocês já sabem. Então, vou aplicar aqui. Esse corretivo é incrível. O aplicador dele é maravilhoso, porque tu consegue aplicar em uma quantidade maior, sabe? Do rosto. A cobertura dele é muito boa, sério. Sim, é incrível mesmo. Ele tem ácido hialurônico, na forma. É um corretivo bem, assim, incrível pelo... Incrível, incrível, incrível. É um corretivo muito bom pelo preço dele, né? Da Bruna Tavares. Também já tem resenha dele no nosso IGTV. E eu gosto porque ele não acumula nas minhas expressões. Então, é um corretivo que eu indico muito. Principalmente pra quem tem pele seca, pra quem tem minhas expressões na área das horas, né? O corretivo é muito bom mesmo. A direção dele é incrível. Então, aqui é o corretivo. E eu gosto de aplicar nesses pontos também, pra dar uma iluminada. Eu acho que fica bem bonito. Corretivo aplicado. Vamos pra terceira parte, que é pó. Tem a opção de pó solto, escolhido a boca rosa. E tem a opção de pó compacto, que eu escolhi esse aqui da Ruby Rose, o Selfie. Vamos ver qual que vai dar. Acho que hoje é meio de sorte, porque deu pó solto. Eu amo pó solto, então eu tava torcendo. É mais que eu tô com essa base super mate, né? Vou aplicar então lá aqui embaixo. Pra selar o corretivo, aqui no cantinho do nariz. Meu olho tá bem sensível hoje. E o pó eu não economizo, eu realmente boto bastante, que na make vira muito mais. E eu gosto desse pó, porque ele não adiciona cor e deixa bem mátio. Eu gosto de aplicar assim. Deixo uns minutinhos e já tiro com o pincel grandão. Deixa eu esperar um pouquinho pra tirar. Tiro com o pincel. Com excesso. Agora, nesse quarto item, a Nina vai escolher se eu vou usar contorno ou não. Aí eu escolhi o rolo da Benefit. Vamos ver se eu vou usar ou não. Tomara que sim. Como vocês viram, não vamos usar contorno. Bye, bye contorno. Agora é blush. Chinelada ou natural. Vamos ver o que vai dar. Não vamos ter contorno, mas vamos ter blush chinelada. Assim. Eu tinha escolhido um da Panvel, pra mais natural. E esse daqui da Ruby Rose, para chinelada. Porque eu tô apaixonada nesse blush aqui. Como vocês já sabem, vou misturar os dois, tá? Pra ficar bem... Porque sem nada a gente não vai ficar nessa cara, né? Minha cara já tá branca, ainda não vou botar um blush. Eu gosto muito, eu tenho também resenha dele aqui. Fica um blush bem bonito. Se tu quiser também dá pra fazer não chinelada, né? Um blush que combina com vários tons de pele também. Aí eu gosto de aplicar blush em tudo. Como é que ficou aí? Ficou chinelada? Tem que botar mais? Agora tá chinelada? Agora tá demais, né? Agora a gente vai pro iluminador. Dia a dia, eu escolhi esse aqui da Ruby Rose. E cheguei, eu escolhi esse daqui da Playboy. Vamos ver qual que vai ser? Deu iluminador dia a dia. Ok, a gente tá com a pele mais dia a dia, né? Só que tirando só chinelada. Então vamos para o iluminador dia a dia, que é esse aqui da Ruby Rose. Eu gosto bastante dele. Que tem um iluminado muito bonito, assim. Eu gosto de usar mais mesmo no dia a dia. Dependendo, às vezes ele até pode ser demais pra algumas pessoas, né? E eu gosto de aplicar aqui, hein? Tem gente que não gosta, mas eu gosto. Esse foi o número maior que ela escolheu pra mim. Agora eu vou fazer minhas sobrancelhas e já volto. Sobrancelhas feitas. Usei a pastinha da Mari Maria, que também já tem resenha por aqui. Agora é sombra neutra ou colorida. Para neutra, eu escolhi essa daqui, da Too Faced. E para colorida, eu escolhi essa daqui, da Louis Anci. Vamos ver qual que vai dar? Deu sombra neutra, então vamos lá para ver o que eu vou fazer no meu olho com esta paletinha. Vou passar um fixador e vou usar esse aqui da LF Pro. Sobra. Meu olho é bem chatinho pra passar sombra, por isso. Ele simplesmente não gosta de sombra. Então comecinho é bem... Sempre assim em cima, sempre que vai firmejando. Vou começar com um pincelzinho de suar. Esse aqui é da Quintes Verenice. E vou começar com um marronzinho. Eu gosto muito desse marrom aqui. Vou começar com ele. Essa paleta tem um cheiro incrível, sério. Foi o meu primeiro produto da Too Faced, eu gosto muito dele. Só não uso muito ela porque... Tenho pena. Mas vou passar o marronzinho aqui. Todo conca. Descendo pro... Descendo pra cá pegou a minha loja. Vou pegar um pincel maior. Esse daqui. É o A10 da Macri Love. E aí vou pegar essa daqui. A Milk Chocolate. Essa daqui. E vou escurecer um pouco mais aqui nesse canto. Eu vou nater aqui no canto. Vou usar o pincel da Lu. O A10. Com essa sombrinha aqui. Champanha maior aqui. Que pode ser usada como um olhadinho também. Pra iluminar. Eu gosto muito. Acho que fica muito mais bonito o esfumado, sabe? Agora vou pegar a minha sombra preferida. Que é a Marzipan. Que é essa daqui. Rose Gold. Vou pegar com o dedo mesmo. Que agora eu tô com a unha bem curtindo. Então dá pra ficar com o alguentinho. E vocês já viram, gurias, meu vídeo sobre as minhas unhas? Já vai quase dar um mês. Eu vou fazer o segundo vídeo falando. Como é que foi esse primeiro mês. Mas se vocês não conferiram. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Pra vocês irem lá conferindo no nosso Insta. Um vídeo bem legal. Com a nossa parceira Gabi. Olha como essa sombra é linda. Vou usar o mesmo pincelzinho da Lu. Pra iluminar aqui na entradinha. Se eu achar o pincel. Quando eu acho que meu olho é bem fundo. Eu gosto de iluminar bem aqui. Pra abrir um pouquinho. Só do olhar. Só vou escurecer um pouquinho mais no cantinho. Que eu achei que ficou muito útil. Então eu vou usar a triple fund. Sei lá como é que se fala isso. Vou usar aqui. Só uma batidinha. E volto com aquele pincel A10 da Macrylan. Com a primeira que eu usei. Pra poder esfumar. Movimentos circulares. Vai ver. Vai esfumar mesmo essa sobra. E é assim que ficou o resultado. Vou fazer o outro olho. E já volto. Finalizei os olhos. Passei o marronzinho aqui na partinha. Inferior. Passei aquela sombra iluminadora no cantinho. Agora a gente vai pra máscara de cílios. Ou cílios puxíços. E pra máscara de cílios. Eu escolhi a meu volumão da boca rosa. E pra cílios puxíços. Eu escolhi esse daqui. Da Universo dos Cílios. Vamos ver qual que vai ser? Menina escolheu os cílios puxíços. Então eu vou colocar aqui. Eu ando apaixonada por cílios puxíços. Sério. Eu tenho a preguiça de botar máscara hoje em dia. Inclusive já tem um vídeo completinho. Com as minhas top 3 dicas sobre cílios puxíços. Eu vou deixar aqui nos cards pra vocês conferirem. Tá bem legal. Tá bem completinho. Então eu vou acelerar essa parte. Tá bom? Então eu vou colocar aqui. Eu escolhi esse daqui. Escolhi esse segundo aqui. Nessa cartela são 5 modelos diferentes. Vou colocar aqui e já volto. Tá bom? Cílios colocados. Também tá sem rameuzinho. E agora vamos para a parte final. Que é o batom. A Nina vai escolher entre batom nude. Eu escolhi, é óbvio. Batom da Nina Secret School Mac. Ou um bocão. Que eu escolhi esse daqui. Vermelho da Two Faces. Vamos ver qual que ela vai escolher. E agora eu vou mostrar o resultado final pra vocês. Então esse foi o resultado da maquiagem que a Nina escolheu pra mim. Se vocês gostaram, não esquece de clicar no gostei. De se inscrever. Também de compartilhar. E é claro de seguir a gente lá no Insta. Também não esquece de marcar a Nina pra ela poder ver esse vídeo. Vou ficar muito feliz. Tá bom? Tchau, tchau.